Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Mari Stella e você está no meu canal Manualidades da Mari. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês três ideias de pencas decorativas. São três ideias muito fáceis e muito baratas que já passaram aqui pelo canal e vale muito a pena a gente relembrar. E para quem não sabe o que são pencas decorativas, são conjuntos de decorações, de peças decorativas, amarradas por cordas, por fitas, por fios, e são usadas como penduricalhos para enfeitar portas, paredes, móveis, enfim. Vem comigo que é sucesso! Bom, eu comecei separando tudo que eu tinha por aqui e aí comecei a fazer marquinhas de 4 em 4 centímetros. Essa medida vai depender da profundidade que você vai querer o coração. Você pode fazer ele mais fino ou mais grosso. Depois de tudo marcado, eu fui cortando tudo com a serra tico-tico. E aqui, gente, é meio complicado para quem não tem muita firmeza na mão e muita habilidade com a serra tico-tico de cortar sempre muito retinho. Mas não se preocupa com isso que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bonitinho. Os palitos de algodão doce eu fui cortando com um alicate. E depois de tudo cortadinho, eu fui lixando todas as bordas para tirar as lasquinhas da madeira. Eu imprimi da internet um desenho de coração e transferi esse desenho utilizando o papel carbono para um pedaço de papelão. Cortei o papelão com um estilete e fiz uma espécie de molde vazado. E eu precisava dar uma altura para o molde. Então eu fixei dois pedacinhos de madeira com fita crepe. Desse jeito aí que eu estou fazendo. Comecei então a colar os pedacinhos que eu tinha cortado um a um, preenchendo todo o espaço do coração. E para isso eu estou usando a cola branca extra forte. E os espacinhos menores eu fui preenchendo com os pedacinhos de varetinhas que são mais finos. E usando o mesmo processo eu fiz três corações. Esperei secar de um dia para o outro. E agora foi só retirar os corações dos moldes. Coloquei aqui na parte de cima dos três corações um daqueles parafusinhos de ganchinho. E do jeito que está com a madeira crua ficou lindo. E se você quiser você pode parar por aqui. Mas eu queria escurecer a madeira. Então eu passei o betume da Judé diluído em água rás. Passei o verniz acrílico à base d'água para proteger a madeira. Agora então foi só passar aqui o rami e dar um nó. Olha só é que penca de corações diferentes. Super originais. Fiz um trio de moldes no formato de borboletas e um pedaço de papelão. Eu usei uma caixa de sucrilhos. Reparem que são três tamanhos diferentes. Uma grande, uma média e uma pequena. Depois eu usei os moldes para arriscar quatro conjuntinhos e um papelão mais grosso. Cada conjuntinho tem uma borboleta grande, duas médias e duas pequenas. Para facilitar eu cortei os pedaços com uma faquinha de serra. Precisa tomar cuidado para não cortar a mão. Aqui eu usei uma técnica que eu aprendi com uma amiga. Você molha o pincel na água e passa em cima do risco que você vai cortar. Isso amolece o papelão e facilita o corte com a tesoura. Agora com tudo cortado, eu comecei a colar as borboletas da maior para a menor. A mesma coisa do outro lado. Reparem que a borboleta maior fica no meio como um sanduíche. Montei quatro conjuntos, formando quatro borboletas. Para fazer a massa que vai cobrir os moldes, eu usei pó de serragem misturado com cola. Gente, não tem uma medida para seguir. Eu fui mexendo e colocando cola, até eu achar que estava numa textura boa para manusear. Hora de botar a mão na massa, literalmente falando. Vai amassando, até sentir que a cola foi absorvida pela serragem. Com a massa pronta, agora eu fui cobrindo os moldes desse jeito aí. Você vai pegando pequenas coelções e amassando em cima do molde. Com tudo pronto, agora é hora de deixar secar no sol. Pode secar por uns dois dias, até você sentir que a massa está bem seca e rígida. Depois, é só lixar com uma lixa bem fininha. Eu estou usando aqui essa lixa que tem uma esponjinha no meio. Ela é ótima para a gente lixar superfícies irregulares. Depois de tudo lixado, eu usei um pincel para tirar o pó. Passei um pano com álcool, bem de leve, para não amolecer a cola. Uma mistura de tinta branca com água. Deixei bem ralo. Aí depois eu usei um pincel de cerdas duras, para fazer um efeito de aquarela, sabe? Com a tinta seca, eu finalizei com verniz acrílico acetinado. Passei dois fios de sisal no meio da borboleta e travei com uma conta de madeira e depois um nó. Com quatro pedacinhos menores, eu dei um nó em cima, deixando duas pontinhas soltas, para dar um charme. Prontinho. Gente, fica muito charmoso. Não vai embora não, que tem mais projetos lindos para você. Então, eu usei o pincel de cimento. Fiz um buraquinho aqui com a colher. E venho acrescentando a água aos poucos e mexendo. E quem me conhece sabe que eu adoro botar a mão na massa, literalmente. Fui ali acrescentando a água e dissolvendo as bolinhas que tinha ficado. E agora, pessoal, vou seguir a dica de uma amiga. Vou acrescentar aqui na massa esse produtinho aqui, que chama Vedacite. O Vedacite dá maior aderência, coesão, ausência de fissuras e não deixa o concreto transpirar. Soltar aquelas gotículas de água. E aqui, gente, eu coloquei o Vedacite a olho mesmo. Na verdade, eu nem sei se é esse tanto que tem que colocar. Mas fiz aqui o meu teste. E fui ali misturando com a colher. E olha só como o cimento já vai mudando a tonalidade. Olha, vai ficando mais clarinho. Se inscreva aqui no canal e já deixa aí o seu like. Assim o YouTube vai sugerir esse vídeo para mais e mais pessoas. E dessa forma, a gente vai compartilhando conhecimentos. Em uma loja de artigos de 1,99, eu achei essa tigelinha aqui em formato de coloração. Olha só que coisa mais fofa, gente. Comprei 5 tigelinhas. Você pode usar também aquelas formas de acetato para fazer chocolates. Também funcionam super bem. O próximo passo foi passar o óleo de cozinha com um pincel. Passei em todas as 5 tigelinhas. E agora, pessoal, não tem segredo. É só encher a tigelinha com a massa de cimento. E um detalhe aqui bem importante. É necessário dar essas batidinhas assim para as bolinhas subirem e não ficarem aparentes na hora que o cimento secar. E aí, pessoal, nós que somos ansiosos, sofremos um pouquinho. Porque o ideal é que você espere o cimento secar por 2 dias. E eu fiz isso só para garantir. E depois, foi só tirar o cimento seco da tigelinha. Sai com muita facilidade. Olha só, pessoal. Já vou te pedindo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal que você vai adorar as próximas dicas. E com uma lixa bem fininha, eu venho lixando aqui na parte de baixo para tirar essas rebarbas. E aí, pessoal, com uma broca especial para concreto, venho fazendo furinhos aqui na parte de cima. E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês por que eu não coloquei um canudinho naquela hora que o cimento estava mole. Ia facilitar, né? Não precisaria fazer o furinho com a furadeira. Eu não coloquei por conta do formato da tigelinha. Ela é muito arredondadinha, então ele não ia ficar retinho ali no interior, sabe? Então, eu achei melhor fazer o furo depois. Coraçõezinhos já furadinhos. Eu vou passar duas em mãos desse produto aqui, que é uma resina à base d'água. E esse produto protege e impermeabiliza a superfície do cimento. Mas, se você não tiver por aí, você pode usar o verniz que você utiliza normalmente. Se está gostando da ideia, já deixa aí o seu joinha. Resolvi fazer agora umas aplicações com palavras em inglês. Ai, Maris, eu não gosto de palavras em inglês. Ai, Maris, por que você não escreve em português? E antes que alguém pergunte, eu já vou responder. Eu utilizo palavras em inglês nos meus projetos, pessoal, porque eu gosto. Eu faço os projetos pra minha casa. Se você não gosta de palavras em inglês, você pode escrever em português. Não tem problema nenhum. E pra pintura de extenso ficar bonitinho, é sempre bom fazer isso com o pincel bem sequinho. Então, vai limpando o pincel num pedacinho de pano, num pedacinho de papel. Vou usar agora, pessoal, um pedacinho de fio encerado. Que é aquele fio que a gente utiliza pra fazer bijuterias. Eu dobro o fio ao meio e pego essa pontinha dobrada aqui e passo pelo buraquinho do coração. Desse jeito aí que eu tô fazendo. E agora, eu passo um fio de sisal dentro da dobra do fio encerado. Venho aqui na parte de baixo do coração e puxo o fio encerado. Agora, é só retirar o fio encerado e passar a ponta do sisal por dentro ali da argolinha que ficou. E pra dar um charminho na minha penca de corações, eu vou utilizar cinco bolinhas de madeira. E passei as bolinhas pelos fios. Ai, gente, que coisa mais linda! Eu tô tão feliz com esse projeto! Olha só que coisa mais chique que ficou! Quero muito saber o que você achou. Então, conta pra mim aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e dá uma força pra Mários. E ative o sininho de notificações pra ficar sabendo de todas as maluquices que vão pintar por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada! Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais!